E minha galera, tudo bem com vocês? Percebam que tem vento? Vento. Eu adoro laçar com vento, como vocês bem sabem. Mas peraí, antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Natasha Virt, mas pode me chamar de NW. Hoje estamos aqui na seletiva da primeira região para a Festa Campeira do Estado 2023. Então, ora dá certo? Com quem eu vou laçar este ano é diferente. Nos outros anos, a classificatória foi individual. Quem botasse mais, entrava. Dessa vez é em dupla, então a dupla tem que botar mais. E a minha dupla é... Com vocês, Thaís Gonçalves. Tempo que não apareceu por aqui, hein? Acho que desde o falecimento da Bombarock. Desde o falecimento da Bombarock. Mas como vocês podem perceber, a camineta está de boa, a Thaís está de boa, eu estou de boa, estamos todos de boa. E agora nós vamos lá escrever para a laçada seletiva. Tomara Deus sermos no... A super impressão da primeira região, Thaís. Tomara, vamos fazer o possível para isso. Galerinha, está vendo essa orelhinha aqui, ó? Quem é, quem é? Ele lá é! O menino lá negro, o menino ali. É aquele que eu vou laçar, gente. Bem, voltamos, né filho? Agora é para ficar, se não quiser. Tudo certo, né? Estamos para ficar. A criança está fazendo bagunça aqui, está muito calor, estava brincando, falava. E agora que eu fiz que o malho parou. Fica com a água, vamos aqui. Sim, isso que ele está fazendo, isso não faz. Porque ele, né, está muito calor. Está muito calor, né? A gente já foi lá de beber. Bebemos a dúvida, eu e a Thaís. Somos com a empresa. Sim, torçam para a gente. Agora com vocês, Udi! Udiota. Udiota. Cadê o Udiópolos? O que é que tu vai laçar, Guilherme? Não, Bessa. Qual é a tua expectativa para essa seletiva? Marla, quais as tuas expectativas para essa seletiva? Tira a mão da frente para falar. Laçar bem a sua expectativa. Ai, que bonita. Olha o que ela fez, me sujou toda essa praia. Mas ela é seu maletim. Isso aí, Deus queira que dê certo. Todos nós para a festa com o Perdo. Tá. Fala. Fala. Ou de Armada Grande? Porque é ou na Armada Grande, ou se o Ana preferir na Armada Grande. Ou até de tirador, daí, foi na Armada Grande. Ó, tá feita a promessa. Se for na Armada Grande, a Thaís vai de tirador. Bem, galera. É a galerinha aqui, ó, preparando para assistir o pessoal laçar. Essa pista que vamos ter. Bem bonita. Acho que na... Não, obrigado. Acho que na pista não tem tanto vento. Nós vamos ver agora como que tá lá dentro. Vamos ver a galera colhendo agora. É isso aí. Tô ansiosa para laçar, galera. Tô ansiosa. Tô ansiosa para a ficar. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Música Queimava aqui, mas largo bem atrás Música Chegando a hora da usada de pretas, pessoal Estão montando no rinho Vai entregar ele pro Gabi dar uma partida de rio antes Uma partida E bora laçar Tô ansiosa, tomara dar tudo certo Ali ó, vai juntar de novo os cavalos de carreira Os cavalos de carreira E a competidora Competidora Asinha de vergonhinha Música Música Cadê o Gabriel? Gabriel, que é você? Música Música Tá chegando o nosso momento Música 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 E aí mulheres Aí nossa torcida Uhul Música 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 O jogo só acaba quando termina não é mesmo então assim temos mais 12 armadas em disputa that demonstration que vai dar tudo certo deus que des que que ao sonho ir para Pekartar é muito grande quem esta laçando essa seletiva da vida pela armada verdade agora vem a modalidade principal a seleção ta prometendo pegar fogo pessoal ta prometendo pegar fogo vou mostrar pra vocês a seleção eu nem preciso dizer pra quem que é a minha torcida pra seleção dos Meninos, meus brother, meus amigão, tomara dar certo a seleção deles entrar. Então bora lá acompanhar a nossa seleção, a modalidade principal da FECAR. Vocês estão nervosas? Curias! Estão nervosinhas? Muito nervosa! Nem começou ainda! Nem começou! É a recém-comendada. Como é que é a dancinha, Letícia? Ué, será que eu vou fazer isso? Olha isso aqui. O povo tá se preparando e é clima de FECAR que eles querem, é clima de FECAR que eles vão ter. Ali, 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 arsenal, arsenal. Aqui tá a nossa galera, ó. Aqui a nossa galera torcendo pro nosso time. Nosso time. Você tem o que fazer isso aqui. A nossa A nossa tinta gente tá achada, a toda a gente vai ter à temência. Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Quanto falta? Ah, William, pelo amor de Deus Bora, William, bora, William, bora Bora Cora Cora Hora Cora 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A galera tá nervosa, a galera tá nervosa, falta só dois, falta só dois pra nós fechar vinte em vinte, gurizada, último, último, acabou o boi, faltou o boi, é formosão, bora Marçal, eu retorno, Marçal, eu retorno. Calma! Aqui nós temos a Marlin ali ó, a Notani, vai focar, vai focar, a Notani todas as armadas, a gente quer saber tudo, tudo o que tá acontecendo. Virou a quarta volta, a princípio nós estamos em segundo, antes dessa quarta volta abrir. Ai que nervosinho, que nervosinho, a Letícia já tá rezando, tá orando, o Carlinhos vem comendo os dedos, Carlinhos mostra o dedo que tu já comeu aí, olha ali, vai abrir a quarta volta, já abriu a quarta volta, já já os meninos vem na quarta volta, bora menino! Volta, volta! Meu Deus, não tô vendo ninguém, vai cair o arcozinho! Lá tá o arame, bora guris, bora guris que nada tá perdendo ó! Bairi a quarta volta, abriu a quarta-nya, an Incação! Boa! Gabi, ó! Ó! Vamos! Béposado! O que passa na cabeça dela? Faz de novo? O que passa na cabeça dela? Olha, 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 olha... Olha, olha. Olha, olha, olha! Lindo! Se inscreve no canal, deixa o like, não se esqueça de compartilha com seus amigos allele pra receber todas as notificações! Opa, 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 opinha, opa, opinha. E aí, meu povo, acabou lá a seleção. Os meninos fecharam 44 em 50. Acho que teve uma equipe que fechou 46 em 50. Então, eles não ganharam hoje, mas igual na prenda, né? Ainda tem mais duas batidas. O total vai fechar 150 armadas para as equipes, né? Para a seleção. Então, tem muito chão ainda pela frente. As próximas duas batidas da seleção da nossa primeira região para a FECAR 2023 é em janeiro e em fevereiro. Então, até lá. Nós vamos ficar remoendo esse nosso desempenho, mais ou menos, que foi hoje. Mas nada está perdido. Então, é isso aí. Brigadão para vocês ficarem aqui até o finalzinho do vídeo. Não esquece de deixar o teu like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Porque daí todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Até a próxima. Tchau, tchau.